Olá, olá, povo de Saturno! Meu nome é Nathalia Ávila e nesse vídeo de hoje nós vamos dar um salve pra cozinha nomeando 10 baixistas incríveis. Mas antes eu queria deixar vocês com um enigma. O que é que o maestro precisa quando ele tá com soluço? Fica até o final do vídeo que eu dou a resposta. Pra gente começar, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e confira todos os benefícios de se tornar um membro do canal Riff. Nesse botão aqui. Ou aqui, não sei. E agora eu vou te dizer o segredo pra você realizar o seu sonho de ser um rockstar e tocar o instrumento que você quiser. A gente tá falando aqui de baixo, por isso que eu estou com esse baixo maravilhoso aqui, pra me ajudar a falar pra vocês sobre a Music Dot. Você vai poder aprender a tocar o instrumento, a cantar, a teoria musical, tudo isso sem sair de casa. E não tem uma forma melhor pra você passar o seu tempo livre na quarentena do que desenvolvendo seu talento. Seja guitarra, baixo, bateria, canto e muito mais. E você tem desconto no momento da sua matrícula no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Só na Music Dot você vai ter acesso a uma didática inovadora, voltada pra você aprender música pela internet de verdade. E isso vale pra você que tá saindo agora do zero, não sabe nada, quanto pra você que quer só aprimorar as suas técnicas. Os seus professores têm vasta experiência, tanto em aulas quanto nos palcos, e eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de um fórum pra você tirar suas dúvidas e compartilhar o seu desenvolvimento. E você vai conseguir tocar uma música logo na sua primeira aula, olha que maneiro. E o melhor de tudo é que você não precisa escolher uma única modalidade, na hora que você faz a matrícula, todos os módulos estão incluídos. E se você quer saber mais sobre a Music Dot, acesse o canal deles aqui no YouTube, que tem mais de meio milhão de inscritos, com vídeos, com dicas e tudo mais que você precisa saber para se tornar um músico completo. E bom, vamos começar começando porque essa lista não tá em ordem de prioridade, crescente, decrescente, porque todo mundo que tá aqui é muito foda. E claro, não tá completa essa lista, se vocês quiserem uma parte 2, deixem a sugestão de mais nomes de baixistas aqui nos comentários. Flea é o virtuoso baixista da banda de rock alternativo Red Hot Chili Peppers. E não basta ser mestre no baixo, ele também é um excepcional trompetista. Ele começou a tocar o instrumento, no caso o baixo, ainda na escola, e foi lá que ele conheceu o futuro guitarrista da primeira formação da banda do Red Hot. O Flea também é confundador da Silver Lake Conservatory of Music, que é uma organização sem fins lucrativos de educação musical. Voltando para sua marca registrada nos palcos e nas composições, dentre as suas técnicas mais utilizadas, ele tem um slap super agressivo no baixo, que também é combinado com outros momentos mais melódicos. As suas principais influências estão no funk e no punk rock, e o seu estilo, por mais que seja centrado na simplicidade e no minimalismo, eventualmente ele apresenta uma complexidade quando necessário. E uma curiosidade é que ele já fez participação em filmes como De Volta para o Futuro 2. Falando agora do icônico baixista do Rush, nós temos o Gary Lee. E o seu estilo é super icônico porque ele praticamente faz solos o tempo todo. Tipo, enquanto vários baixistas usam o instrumento mais para poder ficar ali pulsando, marcando o tempo, o Gary Lee faz ele ser uma coisa viva com vontade própria. E não é à toa que seu apelido no meio musical ficou sendo Godly. E ele é um artista signature da Fender, e em 98 ele assinou a sua linha própria. E ele já foi citado seis vezes como o melhor baixista de rock na Guitar Player Magazine. John Antwistle ficou conhecido pela sua participação na banda consagrada de rock The Roo. E ele já foi considerado o melhor baixista de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Ele tem uma sonoridade super única e agressiva que o fez ser reconhecido por vários outros baixistas do meio. Inclusive como o melhor baixista da história na revista The Green Witch Time e The Ledger. Ele costumava usar a pentatônica de uma forma um pouco mais aguda, o que é incomum para esse instrumento, né? Vocês sabem que baixo é um instrumento bastante grave. E ele conseguia isso graças a um tipo específico de corda de aço. A sua coleção de instrumentos possuía mais de 200 baixos, com marcas como Fender, Gibson e Hickenbacker. Hickenbacker. Hickenbacker, né? Infelizmente, ele nos deixou em 2002 por conta de um infarto, mas seu legado musical permanece até hoje. Claypool é baixista, vocalista, produtor, autor e diretor e ficou super conhecido através da banda Primus. Mas antes disso, ele foi chamado para fazer parte do Metallica depois da morte do Cliff Burton. A sua técnica de slap foi desenvolvida por ele mesmo ao ouvir as suas principais inspirações, que são Geddy Lee, Stanley Clark e Larry Graham. E um outro detalhe super legal é que ele curte tocar o baixo com seis cordas e não com apenas quatro. Jaco Pastorius começou a tocar em 74 com o guitarrista Pat Manfony. E juntos, eles gravaram o álbum Jaco. Depois, ele foi convidado a fazer parte do grupo Weather Report, onde ele gravou o álbum Heavy Weather, que conseguiu nada mais, nada menos do que ser indicado ao Grammy. Além do baixo, ele também tocava bateria, piano e saxofone. Infelizmente, nos anos 80, ele começou a apresentar sintomas de distúrbios bipolares, síndrome do pânico, depressão, graças ao uso abusivo de álcool e drogas. Em 87, ele veio a falecer, mas o legado dele também continua conosco até hoje. O Billy Sheehan já foi eleito o melhor baixista pela revista Guitar Player cinco vezes. E na boa, ele é tipo o rei das gigs, veterano de palco, porque ele já participou de mais de quatro mil shows. Eu não sei nem quantos anos é isso, esse quatro mil, tipo assim, tem que pegar quatro mil e dividir por 365, são quantos anos direto tocando? Muito louco, cara. E dentre todas as apresentações, uma delas foi com o G3, Steve Vai, John Satriani e Malmsteen. Dito isso, Cliff Burton é o conhecido como o nosso memorável, eterno baixista do Metallica. Ele tinha um estilo muito marcante, com o uso de distorção e outros elementos que normalmente são mais presentes na guitarra. O último álbum que ele conseguiu gravar com a banda antes do seu falecimento foi Master of Puppets, que foi tipo um sucesso, estouro total na crítica, nas paradas e é até hoje. Mas na real, seu interesse pela música começou na música clássica, passando pelo jazz e chegando no heavy metal. Se você acha que essa história é triste, ela piora, tá? Porque na verdade ele só começou a tocar baixo e jurou pros pais que ia ficar bom no baixo quando o irmão dele morreu. Então, ele praticava nada mais nada menos do que seis horas por dia, dá pra ver. E ele morreu quando ele tava num ônibus que derrapou no gelo, porque ele tava dormindo na parte de cima da beliche, que era aquela mais confortável da banda, e eles sempre sorteavam com baralho de cartas quem que iria dormir nessa beliche, né, que era a mais confortável. E acontece que ele tirou a sorte que, na verdade, foi um puto de um azar, ou seria um azar pra quem tivesse dormindo ali em cima, enfim. Quer ficar um pouquinho mais triste nessa história? Ouvi isso então. Na sua lápis tá escrita a única frase que ele contribuiu na música, Cannot the Kindle of Salvation take me home. Esse é o momento que a gente pega os lencinhos. Vamos falar agora de Paul McCartney. O que dizer desse homem? Vocês me falam, porque... ele é incrível. A gente sabe que ele alcançou a fama mundial sendo membro da banda inglesa mais famosa de todos os tempos, Beatles. Ele também teve uma das parcerias mais famosas e bem-sucedidas da história da música com o John Lennon. E ele também escreveu as canções mais populares da história do rock. Mesmo quando o grupo chegou ao fim, ele continuou performando suas canções em carreira só. Em 79, ele acabou entrando pro Livro dos Recordes como o maior compositor de música pop mundial. E ele teve 29 composições alcançando o primeiro lugar nas paradas nos Estados Unidos, dentre elas, 20 com os Beatles. E uma curiosidade pra quem não sabia, na verdade, o Paul McCartney é canhoto. E além de tudo isso, ele ainda defende os direitos animais e é a favor da culinária vegetariana e defende também a educação musical. Então já segue o conselho desse mestre e se inscreve na música Dot. Steve Harris é co-produtor e fundador da banda inglesa de Heavy Metal Iron Maiden. E ele é um integrante que está ali desde a formação original. Mas a verdade é que antes dele fundar o Iron Maiden, né, esse sonho, né, que virou isso tudo, ele queria ser um jogador de futebol e ele também já trabalhou como eletricista até ser demitido. Tá vendo? Tem algumas demissões que são boas pra gente, gente. Dentre as suas principais influências, nós temos o Geyser Butler, do Black Sabbath, John Paul Jones, do Led Zeppelin e o Gary Lee, do Rush, que a gente acabou de falar dele. E a marca registrada do Steve Harris é aquele galopado, que é tipo quando você faz, tipo, três notas no lugar de uma. E ele ainda faz isso sem usar palhetas, o que é, tipo, muito absurdo, não sei como é que ele tem dedo pra isso. O calo dele deve ser do tamanho de um dedo, deve ter dois dedos aqui só de calo. Mas a ideia dele é justamente soar com uma metralhadora, tanto é que o movimento que ele imita, ele já teve a oportunidade de ver ao vivo, ele faz justamente esse movimento de tiro em direção à plateia, que é muito foda. Antes da gente encerrar nossa lista com o Chave de Ouro, eu vou te responder a pergunta que eu fiz lá no início. O que que um maestro precisa quando ele está com soluço? De um sustenido. Se você adivinhou, conta pra gente aqui nos comentários. Se você não entendeu, conta também que a gente te explica, tá? Pra gente encerrar nossa lista, nós temos um dos pioneiros em um monte de coisa, né? Ele é tipo o pioneiro dos pioneiros, quase. Que é o Gizzer Butler, da banda de heavy metal, Black Sabbath. Que pra começar, pra início de conversa, o Black Sabbath foi pioneiro no gênero heavy metal. Ele também foi pioneiro no uso do Wawa, no baixo. Vocês podem super reparar no início de Nib. E foi ele também que começou a usar a afinação em ré, que hoje em dia é super comum em bandas de heavy metal. Espero que vocês tenham curtido essa lista. Conta aqui pra gente qual que é o seu baixista favorito. Quem sabe a gente não faz uma parte 2. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E nos siga também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Quem quiser me acompanhar é arrobafadadesaturno. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.